Uma moça que descobre estar sendo traída pelo marido. Ela recebe um SMS da amante dele. O pior está prestes a acontecer com um deles, veja só. Andréa luta pela vida na UTI do hospital. Mãe, você tá bem? Deia! Deia! Acorda! Mãe! Ela foi vítima do marido, que por diversas vezes anunciou que seria capaz de matar a mulher com quem vive há 17 anos. Olha a desgraça, tu pode sumir de casa hoje, porque quando eu chegar hoje eu te mato, viu? Fia da desgraça! A irmã cansou de avisar que um dia Jailson cumpriria as ameaças de morte. Eu dei muito apoio pra ela, muito conselho, mas infelizmente ela nunca ouviu a gente. Sempre ficava... Quando a gente começava a falar mal dele, ela ainda ficava a favor dele contra a gente. Porque ela achava que ele ia mandar um dia. Era uma eterna esperança. É, porque ela sempre gostou dele. Um relacionamento marcado por brigas e traições. Aos 45 anos, Andréa não sabia o que era paz e tranquilidade. Momentos de aparente felicidade, como esses da foto, eram raros. Ela falou assim, minha irmã, eu queria tanto fazer a unha com você, como ela sempre fez, e não deu pra fazer. Por quê? Longe, ele empatava ela de vir na minha casa. Não quero você na casa de ninguém. Era como se fosse lá um cativeiro. O negócio dela era trabalhar e dar dinheiro pra ele. No dia do ataque, o Jailson e a Andréa voltaram pra casa por volta de 8 horas da noite. Era domingo. Eles passaram um dia na casa de um dos irmãos da Andréa. O Jailson não gostava que a mulher visitasse os parentes sozinha. Fazia questão de manter o controle de toda a rotina da Andréa. Só que naquele dia, ela percebeu algumas mensagens suspeitas no celular do Jailson. No caminho de volta pra casa, ela ficou refletindo como conversaria com ele sobre aquele assunto. Já em casa, entre quatro paredes, tendo apenas a filha de 17 anos como testemunha, a Andréa criou coragem e decidiu cobrar explicações. Ela não aguentava mais as traições do marido, a ponto de receber nas redes sociais mensagens das amantes, questionando se eles ainda estavam juntos ou se tinham se separado. A Andréa, então, perguntou quem era a mulher com quem ele conversava naquela tarde. O Jailson, primeiro, negou. Disse que a mulher estava louca. E depois disso, começou a briga que por pouco não terminou em tragédia. E aí ela perguntava pra ele quem é. Não é nada. Não, é amante sua porque tem mensagem, tem recado, não sei o quê. E ele falou assim, não, é coisa da sua cabeça, você tá ficando doida. E aí foi onde começou a confusão. Vítima de um relacionamento abusivo, Andréa não conseguia colocar um ponto final em tudo aquilo. Apenas se afastava cada vez mais das irmãs que tentavam ajudá-la. Isolada, Andréa convivia com ameaças dentro de casa e pelo celular quando estava no trabalho. Ainda na sala, ao cobrar explicações sobre a mensagem da amante, a Andréa sofreu a primeira série de ataques. Socos, chutes e pontapés. A filha do casal, de 17 anos, tentou proteger a mãe e também virou alvo da fúria do próprio pai. Mesmo assim, as duas conseguiram correr até o quarto e trancaram a porta. Lá de dentro, a menina ligou pro tio que mora a apenas duas quadras dali. Ao receber a ligação, ele teve uma ideia da gravidade do caso. Até porque conhece o histórico de violência do Jailson. Minutos depois, o tio apareceu no portão. De dentro do quarto, elas ouviram o barulho da campainha. A filha do casal ficou imaginando como conseguiria chegar no portão pra liberar o acesso do tio. Ela chegou a imaginar que poderia pular da janela do segundo andar. Mas depois, ela colocou a orelha na porta e não ouviu mais o barulho do pai. Imaginou que o Jailson já tinha se afastado. Então, ela teria a mínima segurança pra sair do quarto e chegar no portão. Foi o que a garota fez. Só que nesse intervalo de poucos minutos, acabou deixando a mãe sozinha no quarto. E o Jailson voltou a atacar. Ele pegou a mulher, a arrastou até o início da escada. E lá de cima, empurrou a Andréia, que acabou despencando os 17 degraus da escada. O hematoma no braço de Andréia permanece. Mas o pior são as sequelas do AVC. Acidente vascular cerebral provocado pelas agressões e a queda da escada. Já o Jailson ainda debochou da mulher quando ela reclamou da dor que sentia, antes de ser levada para o hospital. Ele falou que era a frescura dela, como sempre, você tá fingindo, né? E aí ele pegou e socorreu, levou a gente pro hospital, chegou lá, jogou a gente lá, como nada, e sumiu. Andréia está sedada há três dias. Passou por uma cirurgia de alto risco e não há previsão para sair da UTI. Ainda é cedo para os médicos avaliarem quais serão as sequelas deixadas pelo marido criminoso. Foi o que os médicos falaram, né? É um milagre. Milagre porque nem eles estavam otimistas assim com essa cirurgia. Vamos tirar a sedação para ver como ela vai acordar, qual vai ser o quadro clínico dela. E esperar em Deus, né? Que ela pode sem sequela nenhuma. A filha de 17 anos também tem hematomas na perna provocados pelos chutes do pai, enquanto ela tentava defender a mãe. A garota cresceu sendo a única testemunha da violência dentro de casa. Desde ela grávida, da minha sobrinha, ele já agrediu ela. Nunca respeitou a filha? Nunca, nunca, nunca. Nunca respeitou. Então a gente sempre avisava para ela, separa dele, porque foi muitas, muitas, muitas brigas, muitas coisas que ele deu dela, viu? Muitas vezes ele deixou ela pior do que ela está hoje. As festas e final de ano das irmãs de Andréa serão no hospital, ao lado dela. Não é de hoje que Jailson estraga as comemorações de todo mundo. A família de Andréa tem péssimas recordações do Natal do ano passado. É que o Jailson sempre dava um jeito de estragar a festa. E não foi diferente no Natal de 2018. Ele chegou atrasado para o jantar e a Andréa foi cobrar explicações. O Jailson não gostou e a reação dele foi trancar a mulher e também a cunhada na varanda da casa. E lá de baixo, ele pegou uma mangueira e começou a molhar as duas aqui na varanda. Adriana, foi a pior humilhação que você já passou. Foi a pior humilhação que a gente passou, eu e minha irmã. E foi o pior Natal da vida da gente. Porque ele trancou a gente na sacada, não deixava a gente entrar para dentro de casa. Foi atrás de faca para querer matar a gente. E falou que quem tivesse com a minha irmã morreria naquela hora. Apesar do histórico de violência, Andréa nunca havia procurado a polícia para denunciar o marido. E mantinha até conta conjunta com ele no banco. Apesar de ser dona da maior parte do dinheiro, era repreendida caso fizesse qualquer movimentação financeira. O Jailson trabalha como taxista nesse ponto, em uma das regiões mais valorizadas de São Paulo. Para conseguir autorização para atuar aqui, ele pagou cerca de 30 mil reais no ano passado. E um detalhe, foi a Andréa quem deu a maior parte do dinheiro. Para conseguir a quantia, ela pegou até um empréstimo com a patroa. A Andréa trabalha em uma casa de família, nessa mesma região da capital paulista. Depois de atacar companheiro Jailson, não foi mais visto por aqui. Segundo os colegas, ele nunca foi um bom profissional. Tratava com agressividade os clientes. A família da vítima não sabe para onde ele fugiu, já que o Jailson tem parentes na Bahia e também no Rio de Janeiro. Só que segundo as irmãs da Andréa, até a mãe dele já avisou. Se souber o paradeiro do Jailson, não vai pensar duas vezes. Vai denunciar o próprio filho para a polícia. Mas o caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica, que na prática tem penas menores. Para as irmãs, Jailson Oliveira Santos deveria responder por tentativa de feminicídio. Justiça. Justiça, porque a gente está correndo e eu só acho que a justiça é lenta, porque a gente está correndo por uma coisa que está sendo lenta. A justiça espera não sei quantos dias para poder sair ainda um andado de prisão. Ele está foragido. Ele foi em casa, ele foi tão cara de pau. Ele abandonou minha irmã na porta do hospital, entendeu? Ele abandonou minha irmã na porta do hospital e foi para casa tomar banho e fazer mala. Eu quero que esse homem suma do mapa para deixar a vida da minha sobrinha, da minha irmã em paz. Porque foi 17 anos a gente acompanhando esse sofrimento. Na verdade, o nosso desejo é que esse sujeito continue no mapa, né? Que ele apodreça, mas num local bem delimitado do mapa, dentro da cadeia. Se nesse país todos que cometessem um crime tivessem uma pena à altura do crime que cometiam, pode ter certeza que os casos aí de tentativa de feminicídio como esse ou de assassinatos cairiam pelo menos pela metade. Pode ter certeza.